Salve rapaziada, tudo bem? Henrique aqui de novo com mais um vídeo para o canal do Rick E mano, hoje estamos com um cenarinho novo, porque olha, as minhas camisas de time estão todas ali atrás É a loja do canal do Rick, né? Se você quiser comprar alguma, não brincadeira, não tá nenhuma venda É a minha coleção de camisas de times, então mano, antes de eu dar o recado do vídeo de hoje Se você quiser que eu faça um vídeo só mostrando a minha coleção e mostrando quais são os times que estão ali Comenta aí embaixo, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com todo mundo, fechou? E comenta aí, não esquece de comentar Bom rapaziada, o vídeo de hoje é sobre os melhores lances do meu fute Eu sempre gravo vídeo aqui, pobre visão de um jogador, do fute de um dia, do fute do outro E sempre me pediram, ai Rick, por que você não grava com seus melhores lances, dribles, gols? Então mano, eu atendi o pedido, então hoje é só com os melhores dribles, lances, gols, golaços, tudo Então aproveite o vídeo e comenta qual foi o seu lance favorito, é nóis Boa, Bill Que bolão, mano Boa, boa, boa Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.